Fazendo homenagem a ele, uma foto com uma bandeira, na verdade, com uma foto com ele, o único jogador do Santos em atividade, que está sendo homenageado dessa forma. Os outros que têm essa bandeira são ex-campeões mundiais pelo Santos. Então, o Neymar acabou de ser homenageado pela torcida. O velho conhecido da torcida do Atlético jogou lá no time da Baixada. Falta em cima do Neymar. Dividindo Paulo Baier, ganhou o lance. David foi desarmado pelo Neymar. Wagner Diniz, a primeira do jogo. Neymar. Tocou na frente para o Renteris. Escapou da marcação, levou para a área. O lance é bom, protegeu para o pé esquerdo. Voltou Allan Kardec. Renan Rocha despendeu embaixo. E o árbitro aponta o pênalti do Kleber Santana no Neymar. Houve o tranco nas costas do Neymar. O árbitro entendeu um tranco ilegal. Apresenta o cartão amarelo para o Kleber Santana. E os jogadores do Atlético mostram ali que foi com o ombro na dividida. O Kleber Santana respira fundo e o Neymar arruma a bola. Há uma grande distância o Neymar. Ele contra Renan Rocha. Neymar partiu para a bola. Bateu. Na trave. Gol do Santos. É dele. É de Neymar. Com três minutos, começo da partida. Santos 1, Atlético Paranaense 0. Neymar. Durval. Esse resultado tira provisoriamente o Ceará da zona do rebaixamento. Neymar abre a jogada aqui na ponta. E sempre atrai grandes públicos ao estádio Paulo Machado de Carvalho. Neymar vai para o chão. O jogo está parado. Neymar fica sentindo. Dá uma olhadinha. Olha os jogadores à disposição do Antônio Lopes no banco do Atlético. Goleiro Março. Neymar. Tentou girar. Neymar. Contra ele o David. Levou na linha de fundo o Neymar. Dois jogadores pela frente. Desde 71. Já tivemos 30 jogos entre o Atlético e o Santos. 15 vitórias do Santos. 6 do Atlético. 9 empates. Neymar. Bela o toque. Olha aí o calcanhar do Neymar. Saiu jogando com o Neymar. Que toque do Neymar. Perda. Teria já toca e já corre na frente para receber de volta a bola. Neymar. Contra o David. Neymar. Já foi limpo no lance o David. Acionou o Guerron contra o ataque do Atlético. Pode ser bom entre os times que estão aí nessa luta para sair da parte de baixo da tabela. Neymar. Tentou a jogada ali pelo meio. Allan Kardec. Neymar. Escapou. Limpou na grande área. Dominou. Foi desarmado. Foi desarmado. Foi no chão e o Atlético sai com a bola. A esquerda do Neymar está mais à frente. Manuel já chegou na marcação. Na cobertura. Neymar caiu. Olha o esforço do Neymar. Sob os aplausos do torcedor ele domina a bola. Aroca se aproxima. Fez o cruzamento. Renteria de cabeça. Renan Rocha. Neymar. Tem pedido. Estava em posição irregular do momento em que partiu o cruzamento para o Renteria. Aí houve a defesa do Renan Rocha. E não aconteceu nada porque ele deveria ter chutado no primeiro lance. Foi enfeitar. O jogador do Atlético Paranense chega e toma a bola. Segundos é que colocou o Paulo Baier em impedimento. Agora o Neymar errou com o Kleber Santani. O Manuel, o Neymar e o Borges fizeram os gols. Olha aí o Neymar. Fora do campo está trocando de chuteira, né Ivan? Disputa ali no espaço reduzido. São três jogadores do Santos e três do Atlético. O Manuel fez a ligação. O Neymar foi para a dividida. O jogo está parado. O Manuel ficou no chão. E o Neymar vai tomar cartão amarelo. Ele deixou o pé. Cartão para o Neymar. O Manuel caído. Está sentindo. Aliás, é o Guerron, né? Não é o Manuel. Olha aí, ó. O programa do sócio na próxima terça-feira, dia 1º. E no CT do Corinthians, o goleiro Júlio César e o zagueiro Paulo André respondem as perguntas dos sócios. Onde são as perguntas para eles? Sócio aqui nos pontos corridos. Temos que somar mais pontos. É o campeão. É veloz. E o Santos está improvisado aqui com o Durval, que é um zagueiro. O Leon não está jogando. Deveria ter aproveitado isso com mais frequência. Isso aí facilita para a defesa do Santos cortar a bola. O importante é que o Atlético... Isso aí em casa pôde ir. Não precisava nem muito esforço para ler, né? Olha o Neymar. Chute direto. A bola rascou. A trave deu um susto. O goleiro Renan Rocha bateu na rede. E a situação da classificação daqui a pouquinho. O gol do Fluminense alterou. Alterou muito. Olha, Wagner Diniz toma cartão amarelo agora. Segurou o Neymar. Olha a jogada que o Neymar faz, Niares. Permanece ali embaixo na tabela. Neymar. Neymar tem uma falta para cobrar. Já já vou fazer uma pergunta para o Miller até em... 38 minutos. Neymar para a cobrança da falta. Colocou na área. Tirou o ERA. Será voltando para a zona do rebaixamento com o gol do Fluminense. Neymar está livre. Saiu o Renan Rocha. Colocou no Santos. É dele. É de Neymar. 42. Primeiro tempo. 2 para o Santos. 2 de Neymar. 0 para o Atlético. Neymar e Renteria estão dançando. Estão comemorando. E o Atlético está reclamando da posição do Neymar. Corta a luz e o árbitro vai voltar. Agora vai mudar de lado a reclamação. O Neymar agora dá um chutão. Arbitragem confusa. Vamos até 47 minutos. Vamos até 47 minutos. Neymar contra o Wagner Diniz. Renteria corre pelo meio. O Neymar sai com dor de dente. O Neymar estava ali conversando com o Guerron. Os dois trocaram de camisas. É o que acontece também ali. Neymar deslocado pela direita. Gustavo na marcação. Heráclis na cobertura. O Neymar movimenta a bola. O primeiro do segundo tempo favorece ao Santos pelo lado de Neymar. Toma distância para a cobrança. São 9 minutos no segundo tempo. Paulo Baier vai ali e fala alguma coisinha na orelha do Neymar. Ele e Renan Rocha de novo. Partiu Neymar. Para a bola. A bola bateu. O Santos é dele. É de Neymar. 10 segundo tempo. Santos 2. Atlético Paranaense 1. Neymar. Lançamento para o Neymar. Vai Manoel. Caiu. Neymar dominou. Gol do Santos. É dele. É de Neymar. 11 do segundo tempo. O nome do jogo. O dono da festa. O show de Neymar. 3 dele. 3 para o Santos. 1 para o Atlético. Um lançamento longo. O Manuel estava na marcação. Caiu. Neymar. Marcado pelo David. O Neymar faz a sua jogada. David chega por baixo. Vai para o show. Neymar falta. Neymar. Tem mais um gol na rodada do Campeonato Brasileiro. Aroca. Um dos zagueiros do Atlético. Edilson. E agora o Neymar vem para a disputa de bola. Caiu falta do Edilson a ponta-arbitragem. Segunda partida e foi obrigado pelo árbitro a sair do campo. Neymar. Já passou Durval lá pela esquerda. Neymar levou para o meio. Grande lance. Invadiu. Pintou mais um. Gol do Santos. É dele. É de Neymar. 25 minutos. Segundo tempo. 4 para o Santos. 4 para o Neymar. 1 para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não ofereceu nenhum perigo naquele lado dele. E ele... Jogo a devolução. Neymar recebe. Passa o pé sobre a bola. Faz uma graça. A habilidade do Neymar. Na frente do David. Neymar. Manuel caiu de novo. Neymar agora com falta e o jogo já estava parado. Garizzi para o jogo contra o Vasco. Paulo Henrique Ganso vai estar de volta. E o técnico Muricy Ramalho também. O Santos vai sair para o contra-ataque com Neymar. Heracles matou o lance com falta. Termina aqui no Pacaembu. Aos 48, 4 para o Santos. 4 gols de Neymar. 1 para o Atlético Paranaense. O Atlético segue no sufoco lá na zona do rebaixamento. O Santos ganha a nona posição. O Trapasso Grêmio chega a 45 pontos ganhos. O Trapasso Grêmio chega a 45 pontos ganhos.